Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como resolver o erro MSCVP140DLL e o erro VC Runtime140DLL que acontece em vários jogos, como por exemplo no GTA, pode acontecer no Launcher da Rockstar também e muitos outros jogos. Se você fizer o que eu vou mostrar aqui, você vai resolver esse problema em tudo que é jogo aí que tá dando isso aí pra você, beleza? Bom, o que a gente vai fazer? Você vai vir no Google aqui e vai digitar visual C++ na busca e dá um pesquisar aqui vai aparecer aqui o site da Microsoft, vai aparecer escrito aqui C++, redistribute o table o meu tá aparecendo em inglês aqui, mas o seu talvez apareça assim em português vamos entrar aqui então e aí aqui vai aparecer algumas coisas você vai clicar nesse aqui, ó, Visual Studio 2015, 2017, 2019 e 2022 aqui funciona da seguinte forma não importa qual que é o seu Windows aí, tá? você vai baixar tanto o x86 quanto o x64 vou baixar aqui primeiro o 64 você vai clicar nele aqui, ó, e vai instalar beleza? No meu caso aqui ele já tá instalado, então é, não dá pra eu instalar de novo, né? mas você também pode clicar em reparar aí se for o caso beleza? Depois você vai vir aqui no x86 e vai baixar ele também e aí você vai clicar aqui, vai dizer que concorda e vai instalar ele aí, beleza? beleza? Depois que você fizer isso aqui é bem provável que o seu erro já vai estar aí solucionado, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais